temos, graças a Deus, temos opções, tem outras marcas, não temos muitas no Brasil, né, temos outras, a Bélica, excelente marca, muito bom, excelentes coldes, tem outras marcas também, mas são poucas, vamos dizer, os dois principais, nós e a Bélica. É... Até fazendo merchan pro meu amigo, a gente não é inimigo. Pra você ver que não tem... É, você vê que é descontração de falar na verdade. É, a gente viaja, tem viagens aí que se esbarra tudo, mas não é se esbarra, até o pessoal tava brincando, a gente numa situação lá na gringa, a gente junto fazendo, captando informação, né, pra trazer, estudando, né, fazer uma reageria, fazer uma evolução de equipamento lá nos Estados Unidos, e no mesmo ambiente, assim, aí eu pegava um coldre, mostrava pra ele, pô, olha aqui, ó, ele, pô, legal, isso aqui tira foto e filma. Daí ele fazia, daí fazia pra mim, ele falou, ó, depois eu te mando. Daí eu filmava um negócio. Isso chama-se visita técnica, é visita técnica. Visita técnica. É expertise tecnológico, entendeu? Visita técnica. Aquela engenharia reversa. Engenharia reversa. Fazendo estudo dos concorrentes, né? Mas, com uma... Não, irmão, tá tudo certo, você... E qual que é o nosso papo? Isso é posicionamento. Eu não quero gringo aqui dentro. Mas isso me posiciona, pronto, acabou. Às vezes tem uns caras que falam, não, não, mas não pode. Não, depende do setor. Ó, pra mim não tinha nem que ter carro internacional aqui. Pra mim, deveriam ter fortalecido a Agrale, deveriam ter fortalecido a Gurgel, porque a Gurgel... Outro exemplo, né? Já tinha carro elétrico antes, já de muito... Né? Quem sabe, né? Quem é das décadas aí passadas sabe, tô falando, até a questão de Volkswagen, o FNME, porque, porra, o Brasil é uma superpotência aí, né? Não vou falar de governo ou desgoverno aqui, nem de partido, mas o Brasil vai ter o momento certo. Vai ter o momento certo, acredito muito nisso, ele tá sendo preparado, capacitado, e é na dor, é na forja da dor, e vai acontecer. Vai acontecer, porque até a nossa colonização aqui, até o... Esqueci de dizer, sabe que a questão da Pedra da Gávea ali, os fenícios e tudo mais, né? O que tá escrito ali, a questão é... É muito mais do que a gente... Não é essa superfície do material. É divino, né? A questão do Brasil, da colonização e da formação do Brasil, a questão do judeu aqui no Brasil. Você vê no Rio de Janeiro, espalhado, eu esqueço o nome daquele, que é o judaico, que tem as... Eu não me recordo, o nome parece um cachiçal, assim, eu esqueço o nome. Eu tenho um nome, eu tenho espalhado, né? Muito, muito. A gente, em conversa com um aluno que é um professor, num curso de APH de combate, e eu comecei a falar essas coisas também, porque eu... Isso puxa a questão das gerações, e a gente começar a entender, porque é um povo que não sabe de onde vem, ele não sabe qual é a capacidade dele. E ele não consegue saber pra onde vai. Pra onde vai. Não consegue nem escolher um lugar pra ir. Ele não entende. Não tem referências, né? Não tem referência. Se você pega lá... Posso pegar uma carona no que você tá falando? Porque, assim, eu respeito muito a hereditariedade que vem através, né, do operacional. Nesses meus 27 anos, a galera já sabe que eu já tô na sexta-dia há algum tempo, eu tive a oportunidade de encontrar todo tipo de operacional. Tem uns caras que são de berço. Tem uns operacionais que não são cursados, pô. É aquele operacional que ele é cursado na infância. O cara, ele... Hoje não vai acontecer, acontece muito pouco, ou acontece muito pouco. Teve gente que cresceu em batalhão, pô. Cresceu em unidade prisional. Podia, pô. O pai levava pro trabalho. O pai levava pro trabalho, passar um dia com o papai, passar um dia com a mamãe. Tem uns caras que fazem um concurso. Não, podia fazer qualquer um, mas eu quero fazer o mesmo que meu pai fez, pô. Esse cara, ele já vem pronto. A gente tá com um exemplo aqui, que é o Diego. Então, assim, eu já sabia disso, mas foi muito bom você ter falado. Para que o público de casa entenda o que que é vocação. A vocação, ela não vem através de uma prova. Tem muita gente aqui que nos assiste que já é da área. Outras pessoas que estão estudando, que têm esse desejo. A vocação, ela vem de algumas formas. E uma delas é a hereditariedade, o convívio, a criação. E eu acho esse um dos laços mais fortes do cara que realmente se preocupa com o mundo operacional. E por isso que você tem o meu respeito e sempre teve e vai continuar tendo, porque eu acho um laço muito foda. Era isso que eu queria fazer, interrompir, mas não tinha como deixar de falar isso, porque eu sei que essa parada é do coração. A formação dos impérios, elas são todas em cima disso. Todas. É em cima do exemplo, né? E é isso que você falou, porra, é importantíssimo. O meio faz o indivíduo. O meio faz. Claro que não vamos justificar algumas coisas, né? Que acabam usando. Porra, mas daí o bandido tá lá no meio, não, mas peraí. Aí a coisa ruim, a coisa mal, o cara sabe identificar o que é bom e o que é mal. Ele sabe identificar. Não, esse meio é ruim. Eu não vou ficar nesse meio. Eu vou... Peraí, eu tive um bom exemplo lá. Tô falando de um meio bom. Com certeza. Que está forjando coisas boas, né? Que são evolutivas, são promissoras, né? Então, claro que o meio ou do mal também forja pra ele lá o vocacionado pro mal. Sim. O que você vai alimentar? Você vai alimentar o teu lobo do bem e é o teu lobo do mal. É aquilo que vai crescer em você. A gente tem o mal dentro da gente, infelizmente, nesse plano aqui. E é... Isso é o padrão desse plano. Talvez no outro plano, provavelmente, não seja assim.